Você sabe o que significa essa nomenclatura Agrupamento de Contratantes e Cooperativas no Quinis do Nosso Cliente? Eu sou o professor Lucas Cruz e eu ensino a prática dos benefícios rurais do INSS Se você gosta desse conteúdo, já me segue Isso aqui, gente, foi uma atualização que teve no sistema do INSS Significa dizer que o nosso cliente é um contribuinte individual E ele presta serviço a uma empresa Por conta da atualização, ficou essa nova nomenclatura Mas tem uma dica para você descobrir o nome da empresa mesmo Da tomadora de serviço que ele trabalhou Você entra no INSS, clica lá em Quinis Mas antes de baixar o Quinis Você vai lá no ano e no mês e vê Cooperativa dos proprietários de veículos e maquinários pesados do estado do Acre Pronto, esse é o mesmo vínculo que estava lá com aquela nomenclatura Gostou desse conteúdo? Compartilha com alguém que precisa saber